Fora, doce! Latina! Nossa! Parece que eu tô no paraíso dos canudos. Canudo orgânico? Canudo vegano? Vermelho? Canudo azul? Azul avermelhado? Era melhor chamar de canudo roxo, não é mesmo? Não devia estar na escola, rapazinho. Hora do antídoto! Hora do antídoto! Hora do antídoto! Hora do antídoto! Agendobô, não tá vendo que eu tô ocupada? Lindinha? Florzinha? Minhas irmãs são javalis gigantes? É, sem o antídoto, um dos sintomas da febre suína pintada é javalismo gigante. Ai, só me diz isso agora. Sou um agendobô, não informa, bo. Escuta, eu não tenho tempo pra piadas. A coisa ficou séria. Eu vou fazer um mortal de costas triplo pela janela e impedir minhas irmãs de destruir Townsville. Você compra os canudos que eu escolhi. Festival de Food Trucks de Townsville. Tacos do Tim. Macarrão do Jake. Calda de chocolate. Sucos da Jessie. Opa, carne de porco. Eu saio de perto por cinco minutos pra comprar uma coisa muito importante. Vocês duas se transformam em javalis? Já pensaram nas consequências disso? Pra mim? Todo mundo na escola vai me chamar de uma das irmãs javalis. Eu vou dizer como é, e aí eles vão... Aí! Faltem o Jake! Parem, meninas! Eu vou levar só uns minutinhos, minha preciosa carruagem de aço. Eu te amo tanto. Eu vou levar só uns minutinhos, minha preciosa carruagem de aço, minha preciosa carruagem de aço. Ah, mas que bacana. São tão responsáveis. Posso deixá-las sozinhas em casa, que nenhuma coisinha aparece quebrada. Toma a droga do antídoto! Toma a droga do antídoto! Bem, como eu ia dizendo, hora! Como eu faço elas beberem um antídoto? Como eu faço pra elas tomarem tudo? Toma um antídoto, toma tudinho. Se não gostar da colher, que tal o aviãozinho? A música? Tinha que ser. Olha aí o aviãozinho, suas poderborras. Se aproximando do alto, se aproximando do alto, se aproximando do alto. Já vai tarde. É hora de música. Toma um antídoto, toma assim. Deixa o aviãozinho ir até o fim. Toma um antídoto, toma assim. Olha a bomba, meninas! Hora de levar vocês pra casa. Hum, esse pássaro parece traumatizado. Ah, nossa, que adorável. Oi, professor! Então, a docinho cuidou bem de vocês enquanto estive fora? Foi moleza. Agora, se alguém precisar de mim, vou assistir a maratona da Juíza Trude. Uh, está parecendo Febre Suína Pintada. O Pico! Ele já levou tantos dos meus amigos. Mas ele não vai me levar. Hora do mantídoto. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri